Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um tutorial no FocoSop, galera. O último tutorial que eu fiz foi com markup e camisa, mas hoje eu fiz em layout e cor, galera. Cremei aquelas pratas e alunos que tem nas focofias. Bom, eu vou usar esse outscore aqui, tá? Eu vou testar o link na descrição pra quem quiser esse, tá? Mas é o seguinte, vocês vão vir no Google e vão pesquisar alguma coisa que vocês queiram, a não ser que vocês ferem algum anúncio com a imprensa de vocês, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou pensar em uma coisa. Aliás, eu vou fazer meio que um anúncio com o canal, galera. Pera, eu vou pegar por cá o nosso banner no outscore, tá? Vai ser, o nosso banner vai ser, fica um exemplo, tá? Vocês vão vir abrir o FocoSop de vocês, tá? Tem que ser o original, tá? No pirata, eu não sei se tá, mas eu recomendo que seja o FocoSop original, tá? Qualquer Pob? Bom, aqui tá, eu vou pesquisar aqui. Aliás, você quer? O nosso banner tá aqui. Desculpa, não. Desculpe pelo corte cara, o meu Alexa começou a falar aqui, mas enfim galera, eu vou aplicar aqui o nosso banner com o canal Eu vou clicar nele aqui, ai aqui cai ele, vocês veem que porque eu tirei aqui no plano tem fungo, que a maca particou fungo Ai vocês querem um ok, ai vem na opção aqui de mover aqui, ferramenta de mover, vocês movem aqui para ir mascar Ai vocês vem com aqui a ferramenta letreiro retangular, selecionam assim por cima e depois sis, contra ou sis Aí depois sis, vocês veem, filtro, ponto de fuga, ai vocês vem aqui no ponto de fuga, aqui no altcore cara Clicam, aqui, façam como eu estou fazendo cara, aqui, clicam aqui e depois aqui, pronto ai depois sis, o altcore ali está selecionado cara, ele não fica branca, ai vocês vão cá, contra ou ver Aí vocês vão mover, ai vocês Aí depois concluquei para vocês tipo, aumentarem, tá Tipo eu vou queixar assim só, mas a critério de vocês, vocês podem aumentar, mas eu vou diminuir um pouco Aí depois se isso ai cara, é só clicar ok, e aqui tá o mockup no altcore galera Pra mim ficou até perfeito cara, eu vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, me inscreva-se no canal, falou Tchau 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 Tchau